Olá meus amigos do canal Férias e Eventos, eu sou o Souza Variedade no YouTube Vou mostrar pra vocês aqui mais uma propriedadezinha aqui galera 190 tarefas, estrada principal, fica muito próxima aqui da BR-55 A 1KM da Vila Né Camilo, que é pra cá galera, pega a BR-585 da Sinti do Crato e Juazeiro Chegou no canal aí, senta o dedo no joinha, curte e compartilha Terra muito boa, vou mostrar pra vocês, plantar mandioca, criar abelha, criar gado Tem muito delor aí, dá uma zona aqui pra você ver As terras boas, bem produtivas, viu Muito boa Vou deixar todas as informações aí, na descrição Preços E aí, tá escrito lá, na tela bem bacana Mostra o passo a passo aqui pra você ver, né Ela não é cercada não, né Ou tem um lance de cerca Toda cercada Toda cercada galera, ó Vou mostrar pra vocês, você vê que tá bem legal Chegou aí, curte e compartilha, senta o dedo no joinha Pra nos fortalecer pra cada vez que ela tá trazendo novidade aqui no canal Beleza, tamo pro vídeo galera E aí galera, essa daqui é 190 tarefas Entra na vila, né Camilo BR585 Eu já falei pra vocês As terras boas, que vocês podem ver, ó Terra prana Aqui tá tudo de render, rendado Se quiser ajeitar pra criar, também cria Energia boa Tem um barreirinho aqui Vamos ver se Como é que tá Ali um banheirinho Aqui em uma caixa d'água No estado do Pernambuco galera 70 quilômetros Vai ter um açudinho aqui, mas já tá seco 70 km para o crato E 70 para a aripina Toda terra macia Não sei se pode ver, ó Energia trifásica E o preço é o combinável A gente vai deixar na descrição o preço Todas as informações A gente tá preferindo deixar na descrição Se interessa dar uma olhada Falar com a gente Aí a gente faz negócio Uma cisterna Eu creio que eles tiraram daqui, ó Aqui é uma cisterna de prático Olha galera ali, ó Pra vocês verem, ó Mas aqui dá de tudo, ó Não vou muito perto Que a cidade você vê daí, ó O apiário, ó Olha Dá um zoom aqui pra você ver, ó E você criar a breia Para o tamanho de ó Criar boi É uma maravilha, viu? Tá bastante forte, ó Aqui um mangueirãozinho Pra criar porco Aqui, ó Aqui, ó É um forcozinho Aqui é tipo um curralzinho Um chique... Não, um chiqueiro Deixa eu fazer aqui, ó Um banheirinho Um banheirinho E aí Ó Um banheirinho Um banhinho Minha casinha. Não vai ter naquele mato lá, hein? É, acho que é naquele mato que a gente passou lá. Vai ter naquele mato lá, galera. É lá. Aqui é da sola. Aqui é a estrada que dá acesso a setezinha, galera. Vou pegar a estrada principal ali. De um lado e outro aqui faz parte da propriedade. Tchau. 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 Tchau.